Os usuários da internet vão poder dar opinião quanto a qualidade do serviço oferecido por meio de uma consulta pública da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. O aposentado Olimpio Brandão tem internet há 15 anos. Nesse tempo já mudou várias vezes de provedor, mas nunca ficou satisfeito com o serviço prestado. Segundo ele, a mensalidade da internet é cara e a conexão às vezes falha. A gente fica meio atado porque vai reclamar no 0800, sempre é aquela dificuldade, horas e horas esperando ali e a ligação cai e a gente fica sempre refém desse sistema que está aí de comunicação via internet. Para resolver questões como a do senhor Olimpio e outras reclamações de milhares de brasileiros, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, colocou em consulta pública proposta que irá definir padrões de qualidade para esse tipo de serviço. A ideia é estabelecer metas para todas as prestadoras que tenham mais de 50 mil assinantes. Para verificar todas as pessoas do Brasil como aquele serviço atinge ou não atinge as expectativas, nós também temos um rol de indicadores de qualidade percebida, aferida pela própria pessoa. Olha, eu entendo que eu contratei uma conexão e eu me sinto muito satisfeito com ela por causa disso, disso, disso. Ou, eu não me sinto satisfeito. E isso, de alguma forma, eu consigo verificar se a empresa atinge o que a pessoa deseja quando compra o serviço de internet. A consulta pública vai até 8 de setembro. Para participar, basta acessar o endereço eletrônico da Anatel. A consulta pública vai até 8 de setembro.